Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno, eu sou biomédico, mestre em ciências e nesse vídeo aqui eu quero falar pra vocês sobre o LSD, explicando o que que ele é, como que ele age no nosso cérebro e quais são os seus efeitos no nosso sistema nervoso. O LSD, ou ácido lisérgico de etilamida, é uma substância psicodélica que tem sido utilizada por muitas pessoas para fins recreativos e espirituais desde sua descoberta em 1943. Ela foi descoberta por um químico suíço chamado Albert Hoffman que estava fazendo uns experimentos para poder tentar encontrar terapias para o tratamento da enxaqueca. Ele acidentalmente absorveu uma pequena quantidade da substância através da sua pele e aí experimentou uma intensa e inesperada experiência psicodélica. A partir daí, Hoffman começou a catalogar esses efeitos psicodélicos e conseguiu sintetizar e descobrir esse LSD. No entanto, o LSD não ficou apenas na pesquisa científica. Na realidade, em meados da década de 60 e 70, o LSD começou a ser utilizado de forma recreativa por diversos grupos diferentes de contracultura, principalmente os grupos hippies, que acreditavam que os efeitos transcendentais dessa droga psicodélica eram importantes para a ressignificação da identidade e para todo o movimento cultural como um todo. Atualmente, o LSD é banido em basicamente quase todos os países e é classificado como uma droga classe A de proibição em países como os Estados Unidos e o Reino Unido. O termo psicodélico já consegue nos dar algumas dicas de como que age o LSD no nosso cérebro, uma vez que esse termo significa uma subclasse de drogas alucinógenas que conseguem promover estados mentais que não são comuns, além, obviamente, da sensação aparente de expansão de consciência. Não é de se estranhar que drogas psicodélicas, assim como o LSD, são utilizadas mundo afora, tanto por culturas mais tradicionais e antigas que veem essas drogas como meios de conseguir ter experiências místico-religiosas, como também por jovens que querem ter experiências extracorpóreas. Existem vários efeitos físicos e psicológicos da utilização do LSD. Dentre os efeitos físicos, temos, por exemplo, a dilatação de pupila, a diminuição do apetite, aumento da produção de suor, o estado de alerta aumentado, o aumento da temperatura corporal, da frequência cardíaca e até mesmo dos níveis de açúcar no sangue. Já dentre os efeitos psicológicos, os principais são as alucinações e ilusões sensoriais. Também são conhecidos como as viagens ou as trips que os usuários relatam. Esses efeitos variam dependendo de fatores como a dose ingerida e até mesmo o estado emocional prévio da pessoa. Em geral, o LSD começa a fazer efeito dentro de 20 a 30 minutos depois de ingerido oralmente, tendo seu pico de concentração sanguínea e efeito no corpo entre 2 a 4 horas. Ainda falando sobre os efeitos psicológicos da utilização do LSD, existem várias alterações sensoriais e perceptivas relatadas pelos usuários dessa droga. Alguns efeitos sensoriais incluem uma experiência de cores radiantes ou vibrantes, objetos e superfícies que parecem ondular ou mover de outra forma, fractais girando sobrepostos à visão, padrões coloridos atrás da pálpebra, uma sensação alterada de tempo e padrões geométricos surgindo em paredes e outros objetos texturizados. Ou seja, uma viagem bem diferente que é relatada em diversos filmes e séries diferentes. E como será que o LSD consegue fazer isso? Bem, o LSD consegue atuar em diferentes sistemas de neurotransmissores, mas o principal é sobre o sistema de serotonina, o sistema serotoninérgico. O LSD se liga no receptor do tipo 5HT2A, um receptor serotoninérgico que é disposto em várias áreas diferentes do cérebro, responsáveis pelo controle da nossa cognição, humor e das nossas percepções sensoriais. O que é interessante de destacar é que o LSD tem uma característica farmacológica única, porque ele tem uma gigantesca afinidade por esse receptor 5HT2A, fazendo com que, ao se ligar a ele, ele mantenha a ativação desse receptor por um tempo muito prolongado. Isso explica, em parte, por que os efeitos da utilização de LSD podem durar até mais de 20 horas, mesmo depois de apenas uma dose consumida. A nível de vias neurais, a atividade do LSD é bastante complexa. Os estudos mais recentes têm demonstrado que a utilização de LSD promove um aumento da atividade de uma área do cérebro chamada córtex cingulado posterior, uma área do cérebro que vai estar relacionada com uma via que a gente chama de rede de modo padrão, que é uma rede neural muito importante para a atividade do pensamento introspectivo e da memória autobiográfica. Toda vez que a gente está pensando sobre o nosso passado, ou pensando sobre a nossa identidade, as coisas que a gente fez, os nossos sentimentos, é essa rede de modo padrão que está sendo ativada. E, aparentemente, o LSD consegue aumentar o padrão de atividade de certas áreas dessa rede, o que, em parte, explicaria os sintomas e as sensações de dissolução do ego que os usuários de LSD relatam. Além disso, outra área afetada pela utilização de LSD é o tálamo, uma área muito importante para a integração de diferentes vias sensoriais do nosso cérebro. O tálamo atua como se fosse um filtro, selecionando quais são as sensações e percepções do meio exterior que vão chegar ao nosso córtex e, portanto, à nossa consciência. Parece que o LSD consegue diminuir a capacidade do tálamo de filtrar essas conexões e inputs sensoriais que a gente recebe, fazendo com que, possivelmente, surjam os sintomas de sinestesia, os sintomas de alteração da percepção visual, auditiva e, até mesmo, aqueles sintomas de expansão da mente. Contudo, é muito importante destacar que o LSD é uma droga psicoativa que a gente sabe muito pouco até hoje. Não sabemos o que acontece no cérebro de pessoas que utilizam LSD por tempo prolongado, e muito menos se, de fato, ele consegue ter modificações seguras durante essas viagens que as pessoas que usam para o uso recreativo relatam. Recentemente, tem vários pesquisadores tentando entender se esses psicodélicos, incluindo o LSD, podem ser utilizados como novas terapias para o tratamento de transtornos psiquiátricos resistentes aos medicamentos, como, por exemplo, depressão e ansiedade. Mas a gente ainda está longe de integrar isso na prática clínica. Se vocês quiserem saber mais sobre esses estudos, deixem os comentários aqui embaixo para eu poder fazer um vídeo sobre esse assunto. Muito obrigado pela atenção e até mais!